sonhos sonhos bom esse sonho que eu tive eu já contei ele aqui no canal deixar um card para esse vídeo e foi um sonho muito louco para mim foi muito especial para mim porque fez acordar me sentindo bem e foi completamente maluco eu vou dar uma explicada melhor de como esse sonho aconteceu porque ele aconteceu e basicamente isso eu tenho muito sonho que eu tô no morrinho aqui dos prédios é um morrinho relativamente pequeno mas nesse meu sonho eles passam eles sempre se passam no futuro e é um morro bem maior bem mais verde bem mais bonito e eu gosto de sonhar com esse morro esses morrinhos e é um lugar que eu já tô habituado aí que eu tava habituado aí que sei lá na época eu tava lendo o imortal cook se tiver na amazon eu vou deixar o link aí e nesse gp tem uma parte que tem uns robô futurista muito pirado que só fala em pronome neutro e eu achei genial que eles roubou nesse sonho que eu tive esses robô meio que tava lá e eu tenho muita pira aqui eu viajo no tempo eu tenho até hoje essa pira que eu viajo no tempo que eu realmente viajo e vocês vão descobrir isso mais para frente e tem esse lance de multiverso que tava sendo muito falado na época pela Marvel pela DC que ia acontecer nos filmes isso ficava muito na minha cabeça bom aí eu tive esse sonho que eu vou contar com mais detalhes para vocês agora ele começa num desses morros mega futuristas que tipo tem uns sabe esses morros que são quadrados tá ligando que são verdes são muito bonito e era gigante era um espação tipo Grand Canyon só que só de morro verde morro com mato verde era muito bonito muito bonito e tinha esses dois anjos futuristas que parecia um robô desse quadrinho que eu tava lendo e ele estava conversando numa língua completamente diferente diferente estranha que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e ele estava conversando comigo e eu não tava entendendo nada é óbvio e eles me deram essa caixa meio bege sabe uma caixa bege e uma faca de ouro muito bonita e me enviaram para esse outro universo onde tinha minha mãe morando nesse espaço de espação grande escuro onde tinha a TV da sala de um lado é um puf para sentar a cama dela e a cozinha era no mesmo espaço só que dividida por esse lance de cozinha americana sabe por um espacinho era dividida por isso e você entrava pela cozinha na porta de entrada era um espação quadrado enorme e tinha uma porta para um corredorzão do lado que tinha uma parte de tralha onde eu deixei esse cubo e essa faca e eu e minha mãe começou a conversar minha mãe de outro universo ela tava magrinha um cabelão escuro e toda tatuada minha mãe nunca faria tatuagem na vida dela nunca mas nesse outro universo ela fez aí eu conversando com ela depois eu saí de meu irmão e a minha irmã saí com a minha irmã a gente foi para um lugar onde tava vendendo uma camiseta que era collab da primitive com hora de aventura e a camiseta era da banda da da marceline que é irada e era collab tava mó cara a camiseta tava uns 200 conto mas eu comprei mesmo assim era sonho eu sabia que era sonho e eu deixei levar aí depois eu voltei para casa sozinho sem a minha irmã para casa da minha mãe de outro universo aí ela tava muito mal ela tava comendo pipoca assistindo no filme aí ela tava muito triste e eu contei para ela do desse lugar que eu vim dos anjos futuristas robô e ela disse que conhecia eles que queria ver eles de novo que foi separada da família dela por causa desses anjos robôs futuristas e eu falei tá bom eu te ajudo eu não sei como fazer isso mas eu acho que eu tenho uma ideia aí eu fui lá peguei aquele cubo e aquela faca e aquele cubo deixa eu explicar aquele cubo porque dá para ser feito eu tenho certeza que dá para fazer ele tinha vários números em volta dele todo e você empurrava ou voltava ele sei lá e você colocava na semana no ano no mês e no dia e tinha um lance de colocar na hora também que você queria voltar ou avançar no tempo aquele cubo era super funcional eu acordei falando porra dá para fazer isso eu não sei como mas dá para fazer isso eu falei bom esqueci de avisar eu tava assistindo Lovecraft Country também naquela época então tinha muito disso de misturar misticismo e tecnologia e no sonho foi a mesma parada era aquele cubo tecnológico e a faca que eles me deram aí eu falei ó só que precisa de um sacrifício humano e como eu gosto de eu gostei de você eu vou te ajudar nessa parada aí eu deitava no colo da minha mãe nesse puff ela tava no puff eu deitava no colo dela coloquei o dia lá para ela o ano e tudo mais e pá eu nem sabia qual que era mas no sonho eu sabia e tinha certeza que era aquele aí eu entregava a faca para ela e falava bom você vai precisar do sangue do meu coração aí ela ficou relutante mas concordou depois ela pegou a faca enfiou no meu coração e no sonho eu conseguia sentir a faca no meu coração eu sentia mas eu não tava morrendo eu não morria num sonho quando você morre num sonho você acorda porque você não sabe como é a vida após a morte você não sabe como é a morte então você acorda porque eu não tem como saber mas tava lá com a faca no peito e eu não tava morrendo ao mesmo tempo que eu não sonho ao mesmo tempo que eu queria que ela continuasse a esfaquear para morrer mais rápido eu queria que ela só deixasse lá e deixar fluir esse lance e eu tava conseguindo sentir o sangue saindo indo pra caixa e indo pra caixa foi um sonho que eu acordei muito bem eu acordei me sentindo um sonho imortal vamos sabendo que eu não sou imortal mas eu senti que eu nunca ia morrer eu acordei super bem super feliz é um sonho completamente maluco que tem uma história completamente louca e muito legal esse foi o sonho e aí tá sussurro hoje eu vim contar de sonhos mas vai um episódio especial que eu quero falar dessa trajetória de sonhos eu sempre tive sonho muito esquisito sempre eu acho que todo mundo tem sonho que não tem nada a ver com nada que geral fala pô tem um significado todo sonho tem um significado mas sonhar com o Thor lançando o martelo no Thanos enquanto tá quebrando a joia do infinito vermelha e ele conseguindo segurar o martelo que significado isso tem não faz sentido para mim mas eu gosto de contar sonhos e eu sempre tive muitos sonhos que eu acordo com uma grande alegria sonhos que eu acordo e eu fico triste durante o dia e diversos tipos de sonhos minha trajetória é o seguinte eu sempre tive vários sonhos num determinado tempo da minha vida eu comecei a pensar mais neles e sempre que eu ia dormir pô eu já ia sabendo pô eu vou sonhar agora e quando tava no sonho eu sabia que eu tava lá entende eu já falava porra eu tô sonhando tá vou fazer o que eu quiser e conforme o tempo eu comecei a conseguir controlar esses sonhos foi uma parada muito interessante e uma experimentação muito legal para mim mas eu não gostei da época que isso aconteceu porque eu conseguia controlar então eu fazia tudo que eu queria se era um pesadelo eu transformava aquilo se era um sonho normal piradaço eu transformava isso mas eu conseguia controlar isso foi muito interessante porque eu entrava no sonho sabia que tava no sonho e controlava ele então tipo quanto mais eu falava no sonho eu escrevia do meu sonho eu tinha sonhos melhores isso foi bom por um tempo quando eu tava controlando mas eu acordava muito cansado e aconteceu essa parada na minha vida de pô nem pesadelo tava me perturbando mais porque eu conseguia sair dele facilmente vou controlar ele facilmente e tipo dá para qualquer um fazer dá para qualquer um ser o nironauta só você saber que você tá sonhando no sonho vai dormir sabendo que vai sonhar sonhar sonha sabendo que tá no sonho é escreve o seu sonho ajuda contar o seu sonho ajuda bastante também então dá para ser e viajar pelo segundo mundo dos sonhos sonhos lúcidos e depois disso aconteceu uma parada muito doida que mudou tudo eu tava nessa antiga casa e eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã e que meu irmão e eu tava prestes a começar a dormir tava na minha cama aí eu olhei para frente assim e vi uma sombra na frente da minha cama apontando para minha cama e eu pensei que fosse uma barata eu fui para frente da cama ver se tinha barata lá quando eu voltei eu voltei assim comecei a dormir porém eu tava muito calmo muito calmo mesmo não sei o que aconteceu tava calmo e quando eu acordei a cama tava afastada foi a experiência mais doida da minha vida mas bizarra que aconteceu porque ninguém da minha família é grande eu não sei o que era mas aconteceu real eu tava vendo aquilo real era nítido eu sentia que se eu tocasse eu ia sentir a escuridão eu não sei se era deus eu não sei se era o demônio eu acho que era o sandman se você nunca ouviu falar de sandman eu vou deixar um link na descrição o quadrinho se tiver na amazon compra pelo meu link da amazon porque sandman é uma das melhores histórias de um quadrinho já feita do escritor mil gayman que fez coraline ele mesmo ele é excelente tá mas voltando pra história isso tinha acontecido mesmo eu não tava com medo a cama acordei com a cama afastada e depois disso desse bagulho ter acontecido eu não tive mais sonho eu só dormia e via essa tela preta tem gente que fala que a gente sonha toda noite a gente sonha toda a noite só que quando a gente acorda pode acontecer de a gente não lembrar do sonho e falar que não teve mas eu não tinha sonho era tudo escuro eu não sonhava isso me consumia porque eu amo sonhar e nem pesadelo eu tava tendo depois que isso aconteceu foi muito estranho foi o sandman de certeza falando ó você não pode controlar o meu reino hein não vai sonhar mais eu não acredito nessas coisas mas quem sabe foi absurdamente bizarro aquela silhueta que não sai da minha cabeça apontando pra minha cama como eu vi aquilo pelo amor de deus alguém me ajuda eu não tô entendendo até agora aí depois de muito 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 tempo eu consegui voltar a sonhar voltar a ter pesadelo mas não tava conseguindo controlar nada não tinha mais controle eu simplesmente comecei a aproveitar o sonho que eu tinha o pesadelo que eu tinha eu acho o pesadelo uma coisa muito engraçada porque você acorda com medo mesmo que você esteja gritando na cama ninguém vem te ajudar você tá lá vivendo aquele filme de terror por favor sonho é uma vivência interessante que acontece enquanto você dorme então aproveita isso até os pesadelos mesmo que você esteja cagando de medo no sonho pô tu tá lá mano aproveita bom foi esse o vídeo se tu é assim como eu pirado em sonho pesadelo e sonhos lúcidos se inscreve no canal ativa o sininho das notificações deixa seu like e até o próximo vídeo